meu encontro com o criador de Ho'oponopono Joe Vitale Música O Ho'oponopono é um dom profundo que nos permite desenvolver um relacionamento funcional com a divindade interior e aprender a pedir que, em cada momento, os nossos erros de pensamento, palavras, feitos ou ações sejam purificados. O processo diz essencialmente respeito à liberdade, a completa liberdade em relação ao passado. Mona Nalamako Simeona O fato de eu ter aparecido em um filme de sucesso ou segredo aconteceu sem que eu suplicasse, implorasse, pretendesse ou coordenasse qualquer coisa. Muitos milagres estão acontecendo na minha vida, mas por que estão acontecendo? Um dia eu fui um sem-teto. Hoje sou autor de best-seller, celebridade da internet e multimilionário. O que aconteceu comigo que deu origem a todo esse sucesso? Sim, eu segui os meus sonhos. Sim, eu entrei em ação. Sim, eu fui persistente. Mas muitas pessoas não fizeram essas mesmas coisas e, mesmo assim, não alcançaram sucesso. O que foi diferente no meu caso? Se você examinar com um olhar crítico as realizações que relacionei, talvez perceba que nenhuma delas foi criada diretamente por mim. Na realidade, o que elas têm em comum é um espírito de planejamento divino, no qual sou, às vezes, um participante relutante. Vou explicar isso de outra maneira. No final de 2006, apresentei um seminário chamado Beyond Manifestation, fortemente influenciado pelo que aprendi depois que descobri o misterioso terapeuta havaiano e o seu método. No evento, pedi às pessoas presentes que relacionassem todas as maneiras que conheciam de atrair alguma coisa para a vida delas. Disseram coisas como afirmações, visualizações, intenções, métodos de conscientização do corpo, sentir o resultado final, fazer um roteiro, usar a técnica da liberdade emocional, o tapping e muitas outras, muitas, muitas outras. Depois que os membros do grupo fizeram o inventário de todas as maneiras que lhes ocorreram pelas quais poderiam criar sua própria realidade, perguntei-lhes se esses métodos funcionavam o tempo todo, sem exceção. Todos concordaram que nem sempre funcionavam. Bem, por que não? Perguntei ao grupo. Ninguém soube dizer ao certo. Disparei então meu comentário para o grupo. Todas essas maneiras têm limitações, declarei. São brinquedos com os quais a sua mente se entretém. E os verdadeiros milagres acontecem quando vocês abandonam os brinquedos e confiam em um lugar dentro de vocês, onde não existe limite. Em um determinado ponto, todos os programas de autoajuda e definição de metas falham. Eles se deparam com o fato perturbador de que, se alguém não está pronto para alcançar uma coisa, essa pessoa não sustentará a energia necessária para manifestá-la. A pessoa desiste. Todo mundo já passou pela experiência de definir resoluções no primeiro dia do ano e esquecê-las no segundo. As boas intenções estavam presentes, mas algo mais profundo não estava em harmonia com os desejos conscientes. Então como você pode lidar com esse estado mais profundo que não tem uma vontade imensa de atingir a meta? É aqui que o método havaiano que você vai aprender se revela bastante útil. Ele ajuda a limpar o inconsciente, que é onde reside o bloqueio, ajuda a dissolver os programas ocultos que o impedem de alcançar os seus desejos, estejam eles relacionados com a saúde, a riqueza, a felicidade ou qualquer outra coisa. Tudo acontece dentro de você. Uma citação do livro de Thor no Entrendance, The User Illusion, resume a essência do passeio mental na montanha-russa que você está prestes a iniciar. O Universo começou quando o nada via a si mesmo no espelho. Em resumo, o limite zero envolve o retorno ao estado zero, no qual nada existe, mas tudo é possível. No estado zero não existem pensamentos, palavras, ações, memórias, programas, convicções ou qualquer outra coisa. Existe apenas o nada. Mais um dia o nada se viu no espelho e você nasceu. A partir daí, você criou e inconscientemente absorveu e aceitou convicções, programas, memórias, pensamentos, palavras, ações e outras coisas. Muitos desses programas recuam ao início da própria existência. O propósito aqui é ajudá-lo a experimentar o assombro e a admiração de momento a momento. A partir desse estado, milagres como os que descrevi acontecerão a você. Eles serão exclusivamente seus e serão igualmente maravilhosos, mágicos e milagrosos. A minha experiência dessa viagem espiritual no poder do além da compreensão foi quase indescritível. O meu sucesso está além dos meus sonhos mais extravagantes. Adquiri novas aptidões e o meu nível de amor por mim mesmo e pelo mundo encontram-se em um nível de entendimento que as palavras frequentemente não conseguem descrever. Vivo em estado de assombro quase constante. Encontrei uma definição de Ho'oponopono. Ho'oponopono é um processo de nos desfazermos das energias tóxicas que existem dentro de nós para possibilitar o impacto de pensamentos, palavras, realizações e ações divinas. Eu não tinha a menor ideia do que isso significava. De modo que procurei outras coisas. Encontrei o seguinte. Em poucas palavras, Ho'oponopono significa reparar ou corrigir um erro. De acordo com os antigos havaianos, o erro nasce de pensamentos contaminados por memórias dolorosas do passado. Ho'oponopono oferece uma maneira de liberar a energia desses pensamentos dolorosos ou erros que podem causar o desequilíbrio e a doença. Interessante, sem dúvida, mas o que significava? Ao reestabelecer esse ritmo original, o zero se abre e a alma é então permeada de inspirações. Todos os homens consideram os limites do seu campo de visão como os limites do próprio mundo. Arthur Schopenhauer Finalmente falei pela primeira vez com o Dr. Hugh Lane em 21 de outubro de 2005. Ele explicou que trabalhou no Hospital Estadual do Havaí durante três anos. A ala onde ficavam os criminosos dementes era perigosa. Psicólogos iam embora todos os meses. A equipe faltava muito por motivo de doença ou simplesmente pedia demissão. As pessoas atravessavam a ala de costas para a parede com medo de serem atacadas pelos pacientes. Não era um lugar agradável de viver, trabalhar ou visitar. O Dr. Hugh Lane me disse que nunca esteve profissionalmente com os pacientes. Nunca deu consultas. Ele concordou em examinar as fichas deles. Enquanto analisava as fichas, ele trabalhava em si mesmo. E à medida que fazia isso, os pacientes começaram a ficar curados. A história ficou ainda mais fascinante quando tomei conhecimento do seguinte. Passado alguns meses, pacientes que tinham ficado algemados estavam tendo permissão para andar livremente, me disse ele. Outros que estavam tomando forte medicação estavam recebendo doses menores dos remédios e os que tinham sido considerados como não tendo a menor chance de um dia irem embora estavam sendo liberados. Eu estava aturdido. Além disso, prosseguiu ele, a equipe passou a gostar de ir trabalhar. O absenteísmo e a rotatividade desapareceram. Acabamos ficando com mais gente do que precisávamos, porque os pacientes estavam tendo alta e todos os membros da equipe estavam indo trabalhar diariamente. Hoje, aquela ala está fechada. Foi nesse ponto que eu tive que fazer a pergunta de um milhão de dólares. O que você estava fazendo em si mesmo que causou a mudança naquelas pessoas? E ele respondeu. Eu estava simplesmente purificando a parte de mim que eu compartilhava com eles. Hã? Eu não estou entendendo. E o Dr. Hillen explicou que a total responsabilidade pela nossa vida significa que tudo na nossa vida, pelo simples fato de estar na nossa vida, é nossa responsabilidade. Em um sentido literal, o mundo inteiro é nossa criação. Uau! Isso é difícil de engolir. Ser responsável pelo que eu digo ou faço é uma coisa. Ser responsável pelo que todo mundo na minha vida diz ou faz é outra bem diferente. No entanto, a verdade é o seguinte. Se você assumir uma completa responsabilidade pela sua vida, tudo o que você vir, ouvir, provar, tocar ou de alguma maneira experimentar é sua responsabilidade porque está na sua vida. Isso significa que cabe a você curar os terroristas, o presidente, a economia, enfim, tudo o que você experimenta e não gosta. Eles só existem, por assim dizer, como projeções que vêm de dentro de você. O problema não é com eles e sim com você. E para mudá-los, você precisa mudar a si mesmo. Eu sei que é difícil de entender. que dirá aceitar ou efetivamente viver a ideia. A culpa é bem mais fácil do que a total responsabilidade. Mas enquanto eu falava com o Dr. Hillen, comecei a compreender que a cura para ele e no Ho'oponopono significa amar a si mesmo. Se você quer melhorar a sua vida, você precisa curar a sua vida. Se quer curar uma pessoa, até mesmo um criminoso que sofre de uma doença mental, você o faz curando a si mesmo. Perguntei ao Dr. Hillen como ele curava a si mesmo. O que ele fez exatamente quando examinou a ficha daqueles pacientes? E ele respondeu Eu apenas fiquei repetindo sem parar. Sinto muito e te amo. Só isso? Só isso? Acontece que amar a si mesmo é a melhor maneira de se aprimorar. E à medida que se aprimora, você melhora o seu mundo. Você tem duas maneiras de viver a vida, explicou o Dr. Hillen, a partir da memória ou da inspiração. As memórias são antigos programas que voltam a ser executados. A inspiração é o divino transmitindo-lhes uma mensagem. Vocês precisam viver a partir da inspiração. A única maneira de ouvir o divino e receber inspiração é limpar todas as memórias. A única coisa que vocês precisam fazer é uma limpeza. O Dr. Hillen passou bastante tempo explicando como o divino é o nosso estado zero. É onde temos limite zero. Não há memórias. Não existe identidade. Nada além do divino. Na nossa vida, temos momentos em que visitamos o estado de limite zero. Mas na maior parte do tempo, o que está se manifestando é lixo. É o que ele chama de memórias. Quando eu trabalhava no hospital psiquiátrico e examinava as fichas dos pacientes, disse ele, eu sentia dor dentro de mim. Era uma memória compartilhada. Era um programa que fazia com que os pacientes agissem como agiam. Eles não tinham controle. Estavam presos em um programa. Enquanto eu sentia o programa, eu ia fazendo a limpeza. Ele nos ensinou várias maneiras de nos purificarmos. e não posso explicar aqui a maioria delas porque são confidenciais, mas há um método de purificação que o doutor Riolém usou mais e ainda usa e é o que usarei aqui. Existem simplesmente quatro declarações que dizemos repetidamente sem parar, dirigindo-as ao divino. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Obrigado. Nota do locutor e editor do texto. Conheça a oração original de Ho'oponopono clicando no cartão que vai surgir acima. E conheça o ponto de vista de Névoa Goldardi que é muito similar ao processo Ho'oponopono clicando no segundo cartão que vai surgir acima. Voltando ao texto O zero é a residência de você e da divindade de onde e de quem brotam todas as bênçãos a riqueza, a saúde e a paz. O estado zero onde não existe limite a partir de lá experimentamos a memória ou a inspiração. A preocupação com o peso é uma memória. A única coisa a fazer é amá-la, perdoá-la e até mesmo agradecer por ela. Ao purificá-la, você está garantindo que o divino terá uma chance de produzir uma inspiração. Quando agimos a partir do estado zero no qual não existe limite, não precisamos de intenções. Simplesmente recebemos e agimos e milagres acontecem. No entanto, é possível interromper a inspiração. Rhonda Bunny poderia ter dito não ao incentivo de fazer o filme. Parece ser aí que o livre-arbítrio entra em cena. Quando a ideia de fazer alguma coisa aparece na nossa mente, seja ela proveniente da inspiração ou da memória, podemos escolher agir ou não em função dela. Se estivermos conscientes do impulso, em outras palavras, você pode receber o impulso de ouvir este áudio, mas pode neutralizar esse impulso se quiser fazê-lo. Isso é o livre-arbítrio. O Dr. Hillen explicou que tudo o que buscamos e tudo o que experimentamos, tudo, está dentro de nós. Se você quiser mudar alguma coisa, faça-o interiormente, não externamente. A ideia como um todo é a total responsabilidade. Ninguém é culpado. Tudo é você. Mas e quando uma pessoa é estuprada? Perguntou alguém. Ou se acontece um acidente de carro. Nós somos responsáveis por tudo isso? Somos? Você já reparou que sempre que você tem um problema, você está presente? Perguntou o Dr. Hillen. Tudo consiste na responsabilidade total com relação a tudo. Não há exceções. Não existe nenhuma brecha que lhe permita escapar de uma coisa da qual você não goste. Você é responsável por todas as coisas, por tudo. Mesmo quando trabalhou no hospital psiquiátrico e viu assassinos e estupradores, o Dr. Hillen assumiu a responsabilidade. Ele compreendeu que eles estavam agindo a partir de uma memória ou programa. Para ajudá-los, ele teve que remover a memória. A única maneira de fazer isso é por meio da purificação ou limpeza. Foi isso que ele quis dizer quando declarou que nunca atendia profissionalmente os clientes em um ambiente terapêutico. Ele examinava as fichas deles e, enquanto o fazia, dizia em silêncio para o divino, eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoe. Obrigado. Ele estava fazendo o que sabia fazer para ajudar os pacientes a voltar ao estado de limite zero. Enquanto o Dr. Hillen fazia isso dentro de si mesmo, os pacientes ficavam curados. Em resumo, Ho'oponopono é simplesmente um processo de solucionar problemas, mas ele é feito inteiramente dentro de você. Mas de que maneira posso explicar isso às pessoas, ou seja, que somos 100% responsáveis pelos problemas? Se você quiser resolver um problema, trabalhe em si mesmo. Se o problema é com outra pessoa, por exemplo, apenas pergunte a si mesmo o que está acontecendo em mim que está fazendo com que essa pessoa me aborreça. As pessoas só aparecem na sua vida para aborrecê-lo. Se você estiver consciente disso, poderá tornar qualquer situação mais elevada. Como? É simples. Sinto muito por qualquer coisa que esteja acontecendo. Por favor, me perdoe. O Dr. Hillen passou então a explicar que no fundo somos todos puros. Somos desprovidos de programas, memórias ou até mesmo de inspirações. Esse é o estado zero onde não existe limite. No entanto, à medida que vamos vivendo, adquirimos programas e memórias, quase como as pessoas pegam um resfriado. Não somos maus quando pegamos um resfriado, mas temos que fazer o que é necessário para ficar livres dele, para nos purificarmos. Quando vemos um programa em outra pessoa, nós também o temos. a saída é a limpeza, a purificação. Ter completa responsabilidade significa aceitar tudo, até mesmo as pessoas que entram na sua vida e os problemas delas, porque os problemas delas são os seus problemas. Elas estão na sua vida e se você assumir a plena responsabilidade pela sua vida, você também tem que assumir a plena responsabilidade pelo que elas estão experimentando. Repetindo, ter completa responsabilidade significa aceitar tudo, até mesmo as pessoas que entram na sua vida e os problemas delas, porque os problemas delas são os seus problemas. Elas estão na sua vida e se você assumir a plena responsabilidade pela sua vida, você também tem que assumir a plena responsabilidade pelo que elas estão experimentando. Este é um conceito que vira cabeça, abre a mente e paralisa o cérebro. Vivê-lo significa transformar a sua vida como nunca aconteceu antes. Entretanto, compreender a ideia de 100% de responsabilidade está além do que a maioria de nós está pronta para fazer, que dirá aceitar. No entanto, uma vez que você a aceita, a pergunta seguinte é como você se transforma para que o resto do mundo também se transforme. A única maneira segura é fazê-lo por meio de eu te amo. Este é o código que libera a cura. Mas você utiliza em si mesmo, não nos outros. Lembre-se de que o problema deles é o seu problema. De modo que trabalhar neles não ajudará você. eles não precisam de cura, você precisa. Você precisa curar a si mesmo. Você é a fonte de todas as experiências. O nosso desafio é remover todos os programas para voltarmos ao estado zero no qual a inspiração pode surgir. Frase em destaque Vocês precisam viver a partir da inspiração. A única maneira de ouvir o divino e receber inspiração é limpar todas as memórias. A única coisa que vocês precisam é fazer uma limpeza. Locução Anderson Montreanjo A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.